Olá, eu sou o Newton, e no vídeo de hoje a gente vai aqui pra mais uma gameplayzinha, né, de X-Infinity. Eu tô aqui com o meu time de besta DPS, Fisch, com duas cartinhas de custo zero, né, e a minha plantinha, quer ver, eu vou mostrar meu time aqui pra vocês, ó, vamos mostrar o timezinho completo pra vocês. Plantinha de Pumpkin, mordidinha que pega energia, aquela coisa que dá um pouco de dor pra você atacar por último, e aqui desativar a boquinha do cara no próximo turno. Meu peixe, Suit Escape, muito interessante, Risky Fisch pra atacar plantinha, Réptil também é bem legal aqui o buff que você consegue, né, geralmente tem muita planta e Réptil também. E temos aqui o, ah, que é Cucum, não sei como é que se fala o nome disso, não lembro o nome dessa skill, e a Tail Slap. Duas skills de custo zero aqui, é um peixe mais focado em utilidade, eu tô tentando me adaptar ainda com esse peixinho, e a minha besta é completamente DPS, consumidora de energia. Então vamos lá, vamos ver até onde tá minha adaptação, tá? Eu cheguei a dropar com esse time aqui, eu cheguei a dropar pra 800 troféus, sei lá, e aí agora eu estou por volta de 1.100. Vamos ver quando que a gente vai parar aqui, né? E tem uma semana, eu acho, que eu tô jogando esse jogo, e eu já posso falar que eu me adaptei bastante, consegui melhorar muita coisa aqui, inclusive. Eu já vou usar essa skill aqui pra roubar a energiazinha do cara e desabilitar ele de roubar a minha energia no próximo round. Pode ser que ele fez a mesma coisa. Ele vai roubar uma minha, eu roubo uma dele de volta e a gente tá com a skill igual. Beleza. Só que agora no próximo, se eu quiser roubar a coisinha dele, se eu pudesse, né? Ok, a gente tem uma coisa interessante aqui. Acho que ele não vai querer combar ali com... Ele vai ter três cartas. A gente tem... Tem o Slap. A gente pode só preparar o nosso peixe, né? Eu acho que ele não vai ser atacado pelo pássaro dele agora. E a gente pode... Nossa, a gente pode dar um combinho com a besta aqui, hein? Ou então a gente pode passar pro próximo turno e aproveitar as energias que a gente tiver. Acho que é a melhor saída. O próximo agora ele vai ter muita energia. Ele tem cinco energias, então ele vai querer comprar o meu peixinho, tá? Eu vou fazer isso. Eu não sei se é interessante eu entregar meu peixe. Entrega o meu peixe, leva a planta dele. Só que a minha também não vai tancar. Então vamos buffar o ataque. Eu vou usar o Swift Escape principalmente porque o pássaro dele vai me dar um backdoor. A gente vem de Full Combo aqui com a nossa besta. Essa... Ixi, pera. Talvez já seja exagero isso aqui, hein? 110. E rapaz, eu acho que é exagero. Então eu vou usar uma da plantinha pra tentar fazer ela sobreviver. E também desativar a boquinha do cara no próximo turno. Interessante. A plantinha do cara vai de base. Porque eu acho que o nosso peixe sobrevive. Viu? Foi muito importante a gente ter usado as nossas skills ali na hora certa. A gente vai... Nossa, o pássaro do cara morreu. Ele não... Nossa, ele morreu muito. E agora ele tá sem a boquinha de novo. Ele vai usar aquela skill que cura agora, viu galera? Isso é bom... Mas ao mesmo tempo é ruim. Ele tava... Ele vai ter o combo inteiro da besta. Eu acho que vale a gente usar uma coisinha pra gente puxar a carta aqui. A gente vai ter quatro energias no próximo. Ele vai se curar com a plantinha dele, eu tenho quase certeza disso. Beleza. 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 Beleza, pegou uma cartinha, isso é muito bom pra gente. Sobrou a besta dele. A besta dele agora com certeza vai bater na gente. Acho que é importante a gente tentar tancar aqui o máximo, né? E aí a gente vai atacar do Sinister Strike. Acho que do Sinister Strike é o suficiente. Tranquei não, dá uma olhada lá. E... Acho que é o suficiente. Se não for, a gente tem aquela última de ataque ali. Olha só. Ele não quis atacar com... Nossa, ele usou muito escudo. Tá. O bom é... Ele vai morrer agora. Ele vai morrer agora, eu acho. Vai, ele vai morrer agora. Não tem outra saída. E agora a gente tá livre, eu diria. A gente pegar mais duas cartas do peixe, a gente... Já mataria com certeza. A gente não precisa focar na planta agora. A gente pode... Passar o round. Vamos passar o round. A gente ataca os dois antes dele, então... Tanto faz. Ele com certeza vai matar a gente agora. Mas não tem problema. O meu peixe vai atacar antes dele. E a minha besta também. Então aqui, basicamente, o jogo acabou, eu acho. Acho que compensa mais atacar com o peixe. Porque ele tem... Ele tem vantagem contra a besta. Mas a gente, obviamente, vai atacar tudo de uma vez aqui. Pra garantir que... Não vá pro próximo round, né? Porque agora a gente já tem tudo na mão. Foi de vez. Valeu, maninho. Bom jogo. Tamo junto. Bora, bora, galera. Bora, bora. O nome do time do cara. N. Amei. Não gostei desse comecinho meu. Mas eu acho... Ih, rapaz. Eu acho que ele pode usar... Eu acho que ele vai tirar nossa energia nesse próximo turno. O cara tá com... O cara tá com... O cara tá com... Vai tá com sete energias no próximo turno. A gente vai usar a full coisa da planta. A gente vai usar a full coisa da planta. Por quê? Porque eu quero que ela sobreviva, né? É isso que a gente vai fazer. Não é lá uma coisa... Uau! Que legal de se fazer, mas... A gente tem que fazer. Porque agora ele tem sete energias. Então ele vai tacar tudo que ele tiver aqui. Ele não tacou. O cara tinha sete energias e não jogou. Pode ser que ele ganhe o jogo agora. Beleza. Isso foi... Deveras decepcionante. Digamos assim. Se meu peixe não matar, a gente vem de Sinister Strike. E no próximo... Ixi, se a gente for de Sinister Strike... Trinta. Isso aqui vai dar uns cento e trinta de dança. Eu acho. Cento e trinta de dano. Mais cento e trinta. Duzentos e sessenta. Se ele usar esse aqui, o de escudo dele... Ele não morre. A gente precisa dar um dano a mais. Se esse dano a mais não for na planta... A gente dá uma besta de qualquer jeito. Se a planta morrer, né? A gente já tá com a besta. E de qualquer jeito é eficiente pra gente. O que? Ele realmente quis guivar a plantinha dele. Uma escolha interessante, né? Planta por planta. Um. Dois. Ok. Nossa plantinha vai tancar a besta dele também. Beleza. Agora, o peixe dele tá começando na nossa frente. Isso não é muito bom. Porque o peixe dele, se eu não me engano... O peixe dele tem... O peixe dele tem muita energia agora. Então, ele vai jogar ali... Ele vai matar nosso peixe. Cento e dez. Cento e dez. Cento e dez. Ele só consegue... É, vai assim mesmo. Nossa, ele não quis. Ou ele confiou demais? O que? Agora, a gente tem mais velocidade que ele. A gente pode usar isso aqui tudo pra dar dano. E no próximo turno, a gente usa a besta. Eu acho que é agora, né? Eu acho que a chance é só agora, galera. 400 de dano aqui, acumulado. O nosso peixe vai dar uns 300, eu acho. Não vai ser 300. Vai ser um pouco abaixo disso. Ou talvez chegue nos 300. Olha o que eu fiz melhor, galera. Ah, não. Fiz certo, fiz certo. É pra tirar o spawn. Tá certo. Tá certo, tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Vamos lá. Mas eu acho que a gente ganharia de qualquer jeito. Mesmo não gritando, tá? Pelo menos eu acho, né? Acho. Creio eu. Esse timinho dele foi estranho. Não, não foi esse timinho. Não, acho que eu tô lembrando do penúltiplo. Ok. Ok. Vai. Acho que ele vai esquipar. Acho que ele vai esquipar. Ou então ele vai tentar roubar uma energia nossa. A gente vai usar isso aqui. E passar. Tem uma chance dele combar com a besta. Vai ficar. Ele vai ter. Três energias agora. Eu vou ter duas. Ele vai ficar com cinco no próximo. Ok. Ele vai ter cinco energias. E eu tenho quatro. Isso aqui não foi legal pra gente. Mas já que é assim, a gente não quer morrer pra besta. A besta dele vai combar na gente agora, muito provavelmente. Se não combar, a gente pega a energia de volta de qualquer jeito. Ainda dá dano. Ele foi gerar energia e a gente taca ali combão. A gente não tá ganhando a nossa Pumpkin, galera. Esse daninho, essa skillzinha assim, ó. Quando você tá em último, cara. É muito boa. Realmente muito boa. Beleza. Isso aqui que a gente vai fazer agora. Eu acho que a gente sobrevive. Eu não acho que ele vai querer tacar um combo completo. Acho que ele não vai querer tacar um combo completo aí na... Na nossa planta. E aí eu acredito que a nossa planta deva conseguir matar dele. Só que não. A gente tem que matar. A gente tem que matar com peixe. Depois eu explico porquê, galera. A gente tinha que matar com peixe. Porque a minha planta... A planta dele tinha skillzinha de se curar. E ela ia atacar antes da minha. Então se ela se curasse, acabava. Uma. Vai querer tá. Beleza. Isso aqui eu acho que a vantagem é nossa. Mas a gente tem que tomar cuidado. Um, dois. A gente tem que usar esse ali pra ganhar escudo, né? Vamos saber se eu vou atacar um cidadão dele. Ele tem teu... Ele tem... Ai, cara, que coisa difícil. Vamos assim. Cara, eu esqueço que meu peixe dá muito, muito mais dano assim do que eu imaginei que eu me recorro, né? Ele vai usar um combo completo aqui agora, eu acho. A gente não tem outra carta pra fazer. A gente segura a carta pra fazer o vamos ver ali com outro peixe do cara. Se sobrar, eu não sei como é que vai ser não, galera. Não vai ser favorável. Porque o ruim, cara, é que quando você sobra um peixe contra outro peixe, você geralmente não tem carta pra... Nem pra segurar muito. Vocês podem ver aí que acabou que eu não... Um, dois, três, quatro. Cento e vinte de escudo, eu acho que é a nossa melhor possibilidade aqui. E se ele tiver que seja três skills de dano aí, pode ser que ele me mate. Ele tinha quatro. Nossa, gente. Pode ser que a gente não vai matar ele agora, eu acho. Olha isso, é muito dano. E a gente vai matar, sim. E tem chance dele ainda empatar com a gente. A gente vai usar tudo que dá mais escuro pra gente, né? E pronto. Glória a Deus. Bora, bora, família. Que bom, sim. Consumidor de energia, consumidor de energia, consumidor de energia. Ele, com certeza, vai ser pra isso. Ao menos que ele tenha a boquinha ali, sabe? Mas era esperado que isso acontecesse agora. Ok, vamos sumir essa planta dele. Ele não tem muito shield. Será que eu aposto que isso aqui vai... Se ele usar o combo completo do pássaro... 300... 400... Cara, acho que se a gente economizar energia, a gente tá fazendo o melhor. Já que ele não gera energia assim, ele só tem aquela que rouba a energia do oponente. Acho que é uma boa. 1,65 que vai dar, né? 1,65... 1,65... Beleza, ele esquipou. Nossa, ele ter esquipado isso agora foi bem ruim pra ele. Nossa, deu 1,72, eu quero... Ainda fico no last stand. Ele tem backdoor? Não. Será que a gente tenta fazer ele sobreviver na nossa planta? Não. Eu não acho que... Que ele vai me atacar agora. Eu posso usar uma... Minha carta antes da planta? Hum... Ah, confiei. Beleza, beleza, beleza. Um... Dois... Três. Delícia, família. A gente fez o certo. A gente fez o certo. Agora ele tá sem uma carta que dá dono. Ele tá sem uma carta que dá dono. E pra piorar, agora ele não tem... Skill que... Skill que... Energia. Então a gente poderia usar uma abóbora pra tentar beitar. Mas eu acho que isso aqui, duas skills bastam. Se ele jogar só uma, pode ser problema. Eu vou fazer assim. Ah, ele bateu com um slip, desgraçado. Corno. Mas a gente tem o full combo da nossa besta agora. Ele não tem backdoor, mas se tivesse o backdoor seria no peixe, não seria nela. Então agora a gente já dá aquela... Finalizada, eu diria. Agora ele vai ter... Skill. É... Ele vai ter quatro cartas. Com certeza. Eu não tinha me tocado nesse slip. Eu não lembrava direito o que que o slip fazia. Na real, se eu parasse pra pensar, eu teria lembrado. Mas eu não parei pra pensar, sabe? Então acabou que eu deixei esse slip aí meio de lado. Mas beleza. Então aí... Prossigamos, prossigamos. Deixa eu ver. Plantinha... Isso aqui é réptil? É réptil? Não... Beleza. Dois consumidores de energia. Dois consumidores de energia e uma plantinha aqui. Que rouba a energia. Então se ele roubar a nossa, a gente rouba de volta. Se ele não roubar, a gente rouba de qualquer jeito. Acho que ele não vai fazer um apply pra dar dano agora de qualquer forma. Porque ele tem dois bichos que consomem energia. Aí, ó. Olha só. Olha só. Ele tentou destruir uma energia que não existia. Acho bom que isso acontece. O que? A gente faz isso por conta de matar a planta? Acho que é interessante, né? Acho que pode acontecer. Beleza. Ela vai usar duas skills. Morreu. Morreu. Dois skills. Dois skills. Tente é usar dois skills aqui agora. Acho que não muito. Melhor fazer isso aqui. A gente entrega. O peixe dele vai ter muito dano. O peixe dele vai ter muito dano. Beleza. O peixe dele vai ter muito dano. O peixe dele vai ter muito dano. Beleza. O peixe dele vai ter muito dano. Eu vou fazer só isso aqui, ó. Isso aqui mata. Não mata. Se a gente não mata. Vamos ter que usar o nosso peixe. Buff ataque. Deus, né? Vai ser isso. Vai ser isso. Nossa, ainda bem que a gente foi ali, né? Se a gente matar ele agora, a gente desperdiça todas essas cartas que ele usou. Eu não sei bem se a gente vai conseguir, mas eu acho que deve dar. A gente não desperdiçou todas as cartas que ele usou, né? Vai variar. Vamos lá. Vejamos. Use esse escudinho aqui. O peixe dele dá muito dano. A gente só vai aceitar. E ir para a peixe. A gente poderia ter usado o Swift Escape. Para ser sincero. Será que ele... Ele calculou certo. Só que ele não contou com minhas skills. Acho que agora é a chance que a gente tem, né? De qualquer forma. Independente de eu não ter um combo bom de carta aqui. Nossa, a gente vai dar muito dano porque a gente vai bater na frente dele. E ele tem pouca carta. Beleza. Joguei um monstro, eu acho. Eu falei eu acho porque, né? Nunca é bom contar vantagem antes. Beleza. E gênero, valeu. Vamos para a próxima. Acho que monta. O pássaro ele tanca muito pouco. Se sobra ele no x1 assim, ele tem que obrigatoriamente ganhar de speed. Se ele não ganhar de speed ele vai morrer. Olha, eu gosto de pegar esse bichinho aqui, ó. Gerador de energia. Ele tem uma eficiência energética bem massa. O dano dele tá nesse peixe aqui. Então a gente vai gerar energia e roubar dele. Ele não vai roubar a nossa energia nesse próximo round. Ele tá com o mesmo tanto de energia que a gente, eu acho, né? Ele não tem três não, ele tem o mesmo tanto. Esse aqui vai matar. Dá 150 de dano, não é? Então tá nesse buff. Acho que é 150 de dano. A gente pode usar uma da besta pra garantir. Mas se for pra garantir, a gente... Se for pra garantir, a gente pode usar isso aqui, né? Se for pra garantir, a gente usa duas da besta assim e deixa a conta aqui, já que essas duas skills não dão muito shield pra gente. Ah, lógico. Obviamente, como não é meu time, tem chance de que ele tá, né? Olha lá. Ele é um tempo bem interessante agora. Torcer pra gente ganhar um escudinho agora. Se a gente não ganhar escudo, a gente tá em maiores lençóis. Meu Deus, essa é planta. Um, dois, três. Será que ele vai querer gastar duas energias aqui? Vou fazer isso, família. Isso! A gente vai matar a planta dele e ele não vai atacar, certo? Beleza. Delícia. Isso aqui foi muito bom pra gente. A gente reverteu o ganho de tempo que ele tinha pegado em cima da gente. Agora a gente vai burstar esse peixe dele. A gente vai tentar, né, pelo menos, fazer com que ele não faça nada. Fazer com que ele não faça, não. Vai dar certo. A gente entregar a nossa planta e leva o peixe dele. Eu acho que é assim que vai funcionar mesmo. Um, dois. Se matar agora é God, mas não vai matar. Ele vai levar a nossa planta de qualquer jeito. Agora ele morre. E agora, família, a gente tem aqui uma coisinha interessante pra gente, viu? A gente pode esquipar esse. Eu não sei o porquê que eu vou esquipar. Eu tô com medo de ele me matar. Tô com muito medo dele me matar. Beleza. Ele não vai matar a gente. Por quê? Ó. Se eu pegar uma skill de dano aqui com o meu peixinho, é sucesso. Beleza. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai dar dano, se buffar pra tentar tirar o shield. E dá mais dano. Será que vai funcionar? Vai funcionar. E aí a gente manda três nutcrack. Porque a gente vai pegar o stun pro peixe. Ainda que o nosso peixe não tire o stun, né? Ainda que o nosso peixe não mate, né? A gente vai tirar o stun. A gente vai pegar esse stun pro peixe. E a gente tem três cartas livres pra matar esse bichinho aqui agora. Eu imaginei que poderia acontecer isso, mas tá suave. Ó, o stun foi pro peixe. E agora tem três cartas livres da nossa bichinha atacando o cara. E ele morreu por conta disso. Muito interessante. Bora, bora, família. Bora, bora. Fazer isso aqui logo, né? Isso aqui logo eu acho que pode matar ele. Independente se ele usar só uma ou duas. Acho que mata. Tem o slap. Swift escape. Swift escape de novo. E bestia na sua cara. Beleza, família. Muito bom, muito bom. Bora, bora. Tá. 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 Acho que ele vai esquipar, mas é bom. A gente tem tanto que tem o slap quanto o vegetal bite. Eu acho que é bom a gente já usar os dois rolos de cara. Porque se ele esquipar a gente dá um dano bom já. E se ele não esquipar e se ele usar alguma coisa, ele vai tentar provavelmente roubar a nossa energia ou dar um dano bom na nossa planta. E usando duas skills da planta a gente ganha escudo e também rouba a energia dele mesmo se ele roubar a nossa. Então eu acho que é bom. Aí ó, é um daninho bom que a gente já dá. E esse daninho bom que a gente dá a emenda com uma energia a menos pra ele. Agora, se eu não me engano, ele tá com quatro também, né? Um, dois. É cento e sessenta, não é? Cento e sessenta mais cento e sessenta. Ele tem a boca. Eu vou jogar uma revenge arrow. Acho que ele vai querer... É, foi bom pra gente então. Ei, ok. Isso é bom pra gente? A gente usa shield agora. Essa besta aqui não vai morrer agora de qualquer forma, ou vai? Essa besta pode morrer agora. Essa besta pode morrer agora. Se a gente matar ela antes dela matar a nossa planta, a gente ganhou. Ganhamos. 3x1. Full life. Eu acho que essa partida foi o exemplo de partida. A partida, sabe? A gente vai fazer isso aqui pra usar um shield dele. Pegar uma energia. A gente poderia só ter escapado. A gente poderia só ter escapado porque... Eu acho que ele vai começar a usar todas as skills e ele vai ficar sem energia. Ou talvez ele abandonou o teclado agora e saiu gritando pela casa dele. E tá fazendo isso pra me passar raiva. Mas eu tô errando a cara dele porque ele tomou uma surra muito bonita agora. Meu Deus, ele tomou uma surra maravilhosamente linda. Olha aí, o cara saiu do teclado, o cara literalmente saiu do teclado. Tá, vamos usar essa aqui, que tem chance de ser, usar mais de uma skill que eu acho que vai acontecer. Não vai matar ele. E a gente usa essa. Vamos jogar com a planta? Vamos jogar com a planta até... Não, vamos fazer... Não vamos gastar muita, não vai. Se a gente esquipar, a gente sobrevive. E a gente ganha mais carta. Ele não tem dano pra me matar de uma vez. Ele não tem dano pra me matar de uma vez. Então a gente vai esquipar. Beleza. Acho que ele tá só entregando agora. A gente vai fazer isso aqui? Não... Eu sei que você tentou me passar raiva. Eu sei que você tentou, mas eu tô errindo da sua cara, meu parceiro. Eu tô errindo da sua cara. Essa partida foi muito foda. Nossa, essa partida foi maravilhosa. Essa partida foi muito boa, gente. De verdade. Foi uma partida maravilhosamente boa. Olha aqui. A gente teve um saldo bom agora de vitórias, né? A gente teve algumas derrotinhas interessantes aqui. Vamos ver pra quais times. Aquele pássaro, que eu lembro desse pássaro me bolinando, né? Por assim dizer. Eu lembro muito bem desse pássaro me bolinando. O que a gente mais perdeu, se eu não me engano, foi pra peixe. Peixe, peixe, peixe. Peixe e o pássaro, né? Por conta da speed. Eu acho que o mais complicado contra o meu time aqui é a speed. Eu acho que realmente, é... Tendo a speed bem boa, assim. Dois personagens com a speed alta. Eu acho que tem chance de ganhar de um... Já tem uma chance maior de ganhar do meu time. Mas é isso, galera. Por favor. Agora aqui, voltando para o menu, depois... A gente... A gente teve muita vitória. A gente teve muita vitória mesmo. Olha aqui, ó. A gente teve muita vitória. E... Só de... Só de vitória agora a gente ganhou 138, né? Eu tava com o SLP zerado. Então a gente saiu com um saldo bem legalzinho, né? A gente saiu ganhando 6 por vitória. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Eu tô conseguindo compreender mais um pouco do jogo, né? Eu não tô bem... Entrando bem nas causas da minha escolinha lá pra falar com a galera. Mas eu tô pesquisando por fora, né? É uma porque eu não tô com muito tempo pra ficar entrando em cal. Outra porque eu... Não gosto muito de cal também. Não é... Né? Minha praia. Mas é isso. A gente conseguiu com toda certeza nossas 5 vitórias na arena. Talvez até o dobro, o triplo. Não sei. A gente ganhou bastante. E agora a gente vai de... De farmar o Modo Aventura. E estou despedindo de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Deixa o likezão. Se inscreve no canal pra acompanhar mais gameplays tryhard foda. Igual essa partida que teve aqui. Porque essa partida agora foi foda, viu galera? Se você não viu se você pulou direto pro final, volta aí e vê ela. Volta aí e vê ela. Que essa partida foi muito, muito foda. Enfim. Papai, amo vocês. Deixa o like. Se inscreve no canal. Comenta alguma coisa aí embaixo. Que você me ajuda demais. Porque o YouTube não me recomenda muito assim, né? Ele diminui meu alcance bastante. E é isso. Papai, amo vocês. Eu estou indo de... Beijo. Beijo. Tchau.